Díaz, Maluxira Ito continua a acompanhar a informação. Verificação dos veteranos Tinan-Rionrua-Sia e a território nacional se finaliza e a fula em dezembro, Tinanê. Vice-presidente do Conselho Combatente da Libertação Nacional, CCLN, Marito Nicolau dos Reis, terça-feira, informa. Da da UNE, CCLN se deu que há dado estratégia com o número de verificação dos veteranos Tinan-Rionrua-Sianian. Tamba, sem falta o município de Armera, não é ser a mata e a fula em dezembro, não é? Não é ser a mata e a fula em dezembro, não é? Agora, se a gente apresenta, a gente apresenta, a gente apresenta a reunião, quando a gente remata o dono, a gente vai fazer a reunião e depois a gente apresenta a gente. Marito Nicolau dos Reis, terça-feira, terça-feira, verificação, CCLN se está com a fila fali, lista na área de cada município, terça-feira e da ida. Bem, iradados, lá condiz o serviço durante a luta pela libertação união, pela contestação na reclamação. Marito Nicolau dos Reis, terça-feira e da cria-feira, terça-feira e terça-feira, terça-feira e terça-feira. Se ele não aceita, ele tem que fazer uma contestação, se ele não vai falar a mim. E depois, ele vai falar, né, fulantolo, fulantolo para ser, para depois, ele contestar. Se ele contestar mais, ele vai falar, né, fulantolo, ele tem que fazer uma contestação, para ele estudar, ele fala, se ele estudar, ele vai falar, fulantolo. Depois, ele vai falar, se ele continua, ele vai falar, ele vai falar, então, se ele não tem que fazer, ele vai falar, se ele não vai falar, ele vai falar, então. Quando a gente faz a lista, quando ela está na contestação, reclamação, cê vai me alergar o pagamento. Do IR Plano, se a CELN se for tempo a apresentação, a contestação na reclamação durante fulantolo, Já foi em ralo o pagamento. Entretanto, CCLN e Moss se loquetam registro da TOLU. Onde foi a oportunidade para a cidadão roto nebejou a parte e a luta à libertação da pátria. Gracilda Oliveira, Jerónimo Mauno, RTL. TOLU.